Mas, bom, dado isso, vamos construir três soluções, claro, existem infinitas soluções, vamos construir pelo menos três explicitamente, que vai ser do estado fundamental e dos outros dois estados com a energia superior, certo? Então, vamos reconstruir aqui quais são as funções de onda do orbital 1s, 2s e 2p para o átomo de hidrogênio, certo? Para isso, claro, a gente vai precisar dessa nossa formulinha aqui de regra de recorrência, porque é exatamente esse cara daqui que vai definir para a gente quem é a parte radial e, claro, a parte angular a gente já sabe que é determinada pelos esféricos harmônicos, certo? Então, vou só deixar aqui no jeito e aí a gente já começa. Pois bem, esses caras aqui são os coeficientes do nosso y, certo? O nosso y de n, l. Nesse caso daqui, vamos pegar o nosso estado fundamental, n igual a 1, l igual a 0, certo? Ou seja, vamos pegar aqui o nosso y, 1, 0. Como é que esse cara é escrito? Esse cara daqui é escrito em termos de um somatório em k de ck, rho de k mais s. Certo? A gente viu que o nosso s, nesse caso daqui, certo? O s aqui, no caso, o terminho que fica mais na série de potência, não é o orbital, claro. Ele era l mais 1, certo? Se o nosso l é igual a 0, significa que vai ser simplesmente 1. Então, aqui vai ser k mais 1, ok? Então, a nossa expansão em série vai ser dessa forma. O nosso primeiro coeficiente, claro, vai ser o c₀, que eu vou simplesmente colocar como c, certo? Obviamente, a relação de recorrência não fala qual é a sua primeira constante. Ela te fala qual é a próxima dada anterior, certo? Inclusive, se vocês forem ver pela própria forma de recorrência, o c₀, a constante que a gente coloca equivalente ao c₀, ela é ajustada depois pela normalização, certo? Então, ou seja, a gente pode colocar ela simplesmente como uma constante, porque essa constante daqui vai estar multiplicando todos os outros termos, certo? Porque todos eles vão levar em conta aqui essa nossa constante. Então, o nosso y de 1, 0 vai começar sendo o quê? Vai começar a ser constante, que vai ser o nosso c₀, rho de 0 mais 1, que é simplesmente rho, certo? Agora, mais, agora a gente tem que pegar o nosso c₁, certo? Dada essa expressão de recorrência, quanto é que vale o nosso c₁? Antes de escrever isso, só uma coisa que é importante enfatizar, esse k que está aparecendo aqui nessa expressão de recorrência não é exatamente o mesmo k daqui, ok? O k daqui é o k que está sendo somado, tudo certo. Esse k que aparece é simplesmente para relacionar o próximo termo da expansão com o termo anterior. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, o nosso c₁, se a gente quer descobrir o c₁, a gente quer que esse índice daqui seja igual a 1. Para esse cara ser igual a 1, a gente tem que pegar essa expressão e colocar o k igual a zero, certo? A gente coloca o k igual a zero nessa expressão, aí a gente obtém o nosso c₁, ok? É só para não confundir de simplesmente falar que o k é igual a 1, porque não é, certo? Esse índice todo, se a gente quer determinar o c₁, que ele tem que ser igual a 1. Então, enfim, esse caso daqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a duas vezes. Aí, vamos lá, a gente tem que determinar quanto é que vale λ1, né? Já que o nosso n equivale a 1. Só relembramos, nosso λn, quanto é que ele vale? 1 dividido por n, como a gente já determinou agora há pouco. Logo, 1 dividido por 1, 1, sem nenhum grande problema com relação a isso. Agora, a gente vai ter k, que vale zero, mais zero, do momento angular, mais 1, menos 1. Nem precisa escrever aqui o denominador. Por quê? Porque aqui já está 1 menos 1. Opa, c₁ vai ser igual a zero. Ou seja, o nosso y, 1, zero, é simplesmente constante vezes ρ, certo? Simples assim. Dado isso, vocês recordarem, nós definimos o ρ como sendo o quê? Como sendo r dividido por a zero. Logo, a nossa solução do y, 1, zero, como função de r, vai ser o quê? Vai ser constante vezes a parte radial dividido por a zero, ok? Dado esse cara daqui, da mesma forma, como esse cara daqui era definido em termos do u, certo? Então, o nosso u, 1, zero, de r, ele era definido como? Como esse cara vezes a exponencial. Então, o nosso u vai ser constante r dividido por a zero, exponencial, de menos... Aí, lembrando, era menos λρ, certo? Quanto é que vale o λ? 1 sobre n, certo? Então, significa que esse cara daqui seria simplesmente dividido por ρ. Só que a gente viu, o ρ é r sobre a zero. Então, aqui, menos r dividido por a zero, certo? Então, esse daqui é aquele nosso u, certo? Da nossa função de onda. Agora, o nosso u, ele era uma parte da definição da nossa parte radial. Certamente, tinha aqui o nosso r de n, l. Como é que ele era definido? Ele era definido como u de n, l dividido por r, certo? Se vocês se recordarem. Por consequência, o nosso r de 1, zero, ou seja, realmente a nossa função radial, aqui, propriamente dito, ela vai ser quanto? Ela vai ser constante, aí vai ter que pegar esse cara e dividir por r. Dividindo por r, esse r daqui some. Então, vai ser constante dividido por a zero, exponencial, de menos r sobre a zero. Então, essa daqui é a nossa função radial. Aqui tem a constante. Quanto é que vale essa constante, que, de fato, é do primeiro termo da expansão daqui? Como a gente sabe, se vocês se recordarem, inclusive, das aulas de momento angular, a gente tinha que esse cara daqui, ele tinha uma condição de normalização. E é isso que fixa exatamente a nossa constante, certo? Aqui, na prática, determinar essa constante não passa muita coisa física para a gente. Porque, fisicamente falando, o mais importante é a dependência disso, certo? Se a normalização não tem problema. Porém, se vocês quiserem normalizar esse cara, tendo em vista que o n aqui é um parâmetro discreto, certo? Isso é importante. A gente tem que integral de r, um, zero, estrela, r, um, zero, r quadrado, dr, certo? De zero até infinito. Esse cara daqui tem que ser igual. Então, essa é a condição que vai fixar exatamente a nossa constante, certo? Ela que vai falar exatamente quem tem que ser esse cara. Eu não vou resolver essa integração, porque, na verdade, vai ser uma integral de r ao quadrado vezes exponencial, certo? Você consegue fazer isso por integrações por partes. O objetivo aqui não é ficar resolvendo integraisinhas bestas, certo? Isso é uma integral bem simples de ser resolvida. Mas, enfim, se você faz isso, o que você chega é que esse c dividido por a, zero, certo? Levando em conta, claro, que todo estado é igual. Se dois estados são iguais a menos de fases globais, então você pode usar esse fato para poder falar que o seu c, que a sua constante, ela é um número real, certo? Você pode falar que essa constante daqui vai ser 1 dividido por raiz de π a zero ao cubo, certo? Levando, portanto, o nosso r, um zero de r, a nossa função radial, ela vai ser, então, exponencial de menos r sobre a zero, dividido por π a zero ao cubo dentro da raiz, certo? Fisicamente falando, esse cara daqui, o comportamento desse cara também é previsto por isso, certo? A única coisa que muda é a normalização, para caso você queira falar de probabilidades. Porque, lembrando, as nossas funções de onda têm que ser normalizadas. Então, perceba que, na prática, realmente a gente pegar a equação de recorrência, pegar todas as relações, certo? Entre as construções que a gente tinha, né? De cada uma dessas mudanças de parâmetro que a gente foi usando para poder resolver a parte radial e matou o problema, nós temos as soluções. Para fazer mais um exemplo, certo? Vamos pegar agora o nosso 2s e depois o nosso 2p, certo? Eu vou calcular esses dois para que fique claro, pelo menos, né? Enfim, como é que faz para pegar essas soluções. Porque uma coisa é ver a expressão, outra coisa é entender como é que você calcula. Então, vamos calcular essas duas, certo? Não vai matar ninguém a gente calcular esses caras. Calculando, portanto, a nossa função de onda para n igual a 2 e para l igual a 0, que aqui a gente vai ter. Aqui, primeiro de tudo, a gente vai ter que o nosso λ vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1⁄2, certo? Que vai ser simplesmente 1 dividido por n, certo? Nós temos aqui que o nosso y₂, ele vai ser escrito como? Como sendo um somatório em k, certo? De ck, ρ, agora, enfim, o l continua sendo igual a 0, então, vai ficar simplesmente k mais 1. Então, essa aqui vai ser a expansão que a gente vai ter que fazer. Então, mesma coisa, nosso c₀, a gente vai chamar de c. Então, nosso c₀, por definição, a gente vai chamar de c, certo? Então, daqui, nós vamos ter o primeiro termo, c₀, que é c, ρ de 0 elevado a 0 mais 1, simplesmente ρ. E agora, vamos determinar o nosso c₁ da mesma forma, certo? Esse carinha daqui tem que ser igual a 1, certo? Por consequência, o nosso k tem que ser igual a 0 nessa expressão para poder dar certo, certo? Então, esse cara daqui vai ser duas vezes, que multiplica 0,5, certo? Aí, aqui, vai ter o nosso 0 mais 0 mais 1, certo? Que vai ser simples. Então, aqui, 0 mais 0 mais 1 menos 1. E aqui, dividido por esse termo todo. Então, aqui, nós vamos ter 0 mais 0 mais 1, que multiplica 0 mais 0 mais 2, menos... Aí, aqui, no momento angular, igual a 0. Esse cara daqui não vai aparecer, c₀. Agora, olha só, esse cara daqui de cima, certo? Esse cara daqui vai dar 1,5 menos 1, opa, menos 1, que vai ser igual a menos 1, certo? Então, aqui, a gente vai ter duas vezes menos 1, certo? Então, esse cara daqui, a parte de cima, vai nos dar menos 1, dividido por 1 vezes 2, 2. E aqui, claro, o nosso c₀, aqui, enfim, eu coloquei c₀, mas a gente está chamando ele de c, então, que multiplica c. Então, o nosso próximo termo aqui da expansão, certo? Opa, aqui já tinha um sinal de menos. Mas, enfim, aqui vai ser menos c dividido por 2, ρ², certo? Que seria o próximo termo aqui da expansão com o coeficiente 1 da expansão. Dado isso, o que a gente faz agora? Vamos determinar o nosso c₂, certo? Porque o nosso c₂, enfim, seria o próximo coeficiente. Aqui, já adiantando, certo? Nós vamos ter que o nosso c₂ vai dar igual a 0. Como é que a gente sabe que o nosso c₂ vai ser igual a 0? Pelo seguinte, vamos colocar aqui só, vamos analisar só o numerador. Então, c₂ vai ser proporcional ao quê? Vamos analisar só essa parte aqui dentro do parêntese. Aqui vai dar 1,5. Para c ser igual a 2, agora a gente tem que esse cara todo tem que ser igual a 2. E, por consequência, o k tem que ser igual a 1. Certo? Então, aqui vai ficar 1 mais 0 mais 1 menos 1. Esse cara daqui é 2, dividido por 2 daqui vai dar 1, menos 1 vai dar 0. E aí, por consequência, todos os outros vão dar 0. Então, esse cara daqui, que vai ser o nosso y de 2, 0. Que a gente, inclusive, pode escrever esse cara como sendo c₂, que multiplica 1 menos rô, dividido por 2. Então, a primeira coisa que a gente faz, substitui o rô pelo r sobre a 0. Então, esse cara daqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a c₃, dividido por a 0, que multiplica 1 menos r, dividido por 2, a 0. Por consequência, nós temos que o nosso u de 2, 0, que é simplesmente o y com a exponencial, certo? Vai ser o quê? Vai ser o nosso c₃, dividido por a 0, 1 menos r, dividido por 2, a 0, que multiplica o exponencial de menos λ, rô. Rô é r sobre a 0 e λ é 1,5. Então, aqui vai ficar menos r, dividido por 2, a 0, certo? E, por consequência, o nosso r, 2, 0, de r é o quê? É simplesmente pegar o u e dividir por r, então, esse r some, certo? Vai ficar c, dividido por a 0, 1 menos r, 2, a 0, exponencial de menos r sobre 2, a 0. Então, essa aqui é a nossa solução. Inclusive, como aqui está constante sobre a 0 e o a 0 é uma constante, a gente pode, inclusive, escrever isso aqui tudo como uma constante só e pegá-la direto na normalização. Então, essa aqui é a nossa solução para o orbital 2s, certo? É que eu não vou fazer a condição de normalização. Se vocês quiserem saber quanto equivale a esse c, é só, enfim, levando em conta que o r aqui, essas soluções não têm nenhum número complexo, certo? r estrela, r é simplesmente esse cara ao quadrado. Então, pega esse cara, eleva ao quadrado, multiplica por r ao quadrado e integra de 0 até infinito na parte radial igual a isso a 1. Você vai ter a constante. Não vou pegar aqui, não muda na nossa análise, certo? É só uma constante de normalização, não interfere na física do problema. Mas, enfim, esse cara daqui, então, é a nossa função de onda do nosso orbital 2s. Mais para frente, eu vou só resolver do 2p, que seria o n igual a 2 e o l igual a 1. E aí sim, eu coloco exatamente como é que vai ser a função de onda completa, tanto desses caras quanto com os esféricos harmônicos que a gente já calculou exatamente na aula 5. Mas, bom, então, vamos lá, vamos pegar esse cara daqui, certo? Vamos jogar ele para cá e vamos agora calcular a próxima solução, certo? Que vai ser agora com n igual a 2, l igual a 1, certo? Então, mesma coisa, nós temos aqui que o nosso y21, ele vai ser dado por um somatório em k, ck, rho elevado a k mais l mais 1, certo? Se o nosso l é 1, agora vai ficar k mais 2, certo? Lembrando, esse cara daqui, esse expoente daqui da expansão muda com o momento angular, ok? Então, mesma coisa, o nosso c0, eu vou chamar de c, certo? De forma que o nosso primeiro terminho da expansão vai ser igual a quê? Vai ser constante vezes rho elevado a 2, certo? Porque aqui o k vai ser igual a 2, o k vai ser igual a 0, perdão. E aqui, claro, o nosso n igual a 2, então nós temos que o nosso λ2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, certo? Só para poder já enfatizar. Então, ou seja, o que a gente tem que pegar agora? Vamos pegar o nosso c1, certo? Que vai ser o primeiro coeficiente dessa expansão. Para a gente pegar o c1, quanto é que tem que ser esse cara daqui? Esse cara daqui tem que ser igual a 1. Portanto, a gente tem que pegar essa expressão e colocar k igual a 0, certo? Isso aqui vai dar, então, portanto, duas vezes que multiplica meio, que é o valor do λ. Aqui vai ter 0 mais 1, mais 1, certo? Agora o l vale 1, não vale mais 0, menos 1, dividido por, nem vou pegar o denominador, porque esse cara daqui vai dar 2, esse 2 daqui vai cortar com 1 meio, vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Ou seja, aqui já de cara matou o problema, certo? Então, os nossos y, os nossos orbitais 2p, a função y deles é simplesmente c vezes ρ², que, por sua vez, levando em conta que é r sobre a₀, esse cara daqui vai dar c dividido por a₀², r², certo? Dado esse cara daqui, dado que esse cara daqui é o nosso y, a gente pode escrever o nosso u, 2, 1, que vai ser o quê? Pega esse cara, taca exponencial na frente. Então, vai ser c dividido por a₀², r² exponencial, aí vai ser λρ, certo? Então, ou seja, menos r² dividido por 2a₀, certo? Porque aqui o λ vale 1, mesmo a história do último, do orbital 2s. Dado que esse cara daqui é o nosso u, quanto é que vai ser o nosso r de 2, 1? Esse cara daqui vai ser, pega esse cara e divide por r, certo? Aqui eu vou ajeitar, vou fazer o seguinte, c dividido por a₀, r dividido por a₀, exponencial de menos r sobre 2a₀. Esse cara todo daqui é uma constante, vou chamar, então, todo esse cara daqui, na verdade, de c, e pimba! Temos aqui a nossa solução para o orbital, que é da função de onda radial para o nosso orbital 2p. Percebam que o procedimento é bem mecânico. Pega a formulinha, vai colocando os valores e vai pegando termo a termo, certo? Vai truncar em um certo momento. Então, essa série não vai ser infinita. Então, é bem fácil calcular termo a termo, não tem muito problema. Como é que a gente pega esse c? Mesma coisa, pega esse cara, eleva ao quadrado, multiplica por r², integra de zero até infinito no raio. Aí, igual isso a 1, você vai ter a constante de normalização. Aqui eu só vou colocar dessa forma, certo? Só porque o que importa é realmente a dependência desse cara. O resto é só uma constante de normalização. A física do problema não se interfere, a não ser que você queira calcular probabilidades. Aí, claro, calcular a densidade de probabilidades de encontrar em uma certa região do espaço. Aí, isso é importante. Mas, enfim, é bem simples pegar. Isso aqui é uma integração simples, ok? Então, é assim que a gente vai calcular, assim que a gente calcula exatamente as nossas funções de onda, mostrando que, de fato, o nosso problema da resolução do átomo de hidrogênio via equação tiróide está resolvido. Temos todas as propriedades que são obedecidas pelos alto valores. Por conta disso, também, nós temos quais são as soluções em termos de notação de Dirich, certo? Como elas se comportam. Lembrando, todos esses caras aqui são ortogonais, mais especificamente ortonormais, por hipótese, certo? Porque correspondem a alto valores distintos. Além disso, esses caras aqui são definidos no espaço tridimensional, por conta disso, eles possuem uma função de onda. A parte angular das funções de onda nós já tínhamos determinado, que eram os esfericos harmônicos. Faltava só determinar a parte radial. E aqui, enfim, ficou evidente que nós conseguimos determinar, certo? Fazendo a construção, inclusive, de três orbitais. Se você quiser agora do N igual a 37 e do L igual a 15, sem problema, pegue essa expressão, vai colocando, vocês vão ter um polinômio, certo? A questão aqui agora é mecânica. A física do problema fica encerrada. Só por questões de completeza, dado que eu calculei como é que é a função de onda radial do orbital 1s, 2s e 2p, agora eu vou escrever a função de onda deles completo, que envolve, por exemplo, também a gente colocar os esféricos harmônicos. Se vocês se recordarem, eu calculei exatamente quanto valem os esféricos harmônicos para L igual a 1, certo? Então, é só voltar lá atrás, juntar com essas funções radiais para a gente ter a função, as nossas soluções do átomo de hidrogênio. Aqui eu já vou colocar direto com os fatores de normalização, só para que você veja quais são essas soluções, ok? Mas, bom, essas aqui são as soluções correspondentes aos orbitais que eu acabei de calcular. Aqui tem mais, vocês repararam que eu calculei só 3, mas aqui tem mais. Por quê? Porque quando a gente calcula com o L igual a 1 e o N igual a 2, a gente tem a opção exatamente com o M igual a 0, menos 1 ou 1. Só que o que difere deles é só a parte dos esféricos harmônicos, certo? Que eu cheguei a calcular exatamente essas, exatamente os esféricos harmônicos no capítulo de momento angular. Essas aqui são as constantes de normalização, certo? Quando a gente leva em conta tanto a dos esféricos harmônicos quanto a da parte radial. E, bom, não tem nenhum segredo calcular esses caras, certo? É só chato, matematicamente falando, mas não tem nenhum segredo, certo? Se repararem, a parte aqui, a dependência da função é exatamente o que a gente calculou. Ó, exponencial, aqui aquele primeiro termo exponencial, o R com exponencial, o R com exponencial. E também, enfim, aqui a parte dos esféricos harmônicos, que tem seno com as exponenciais aqui, certo? Para, no caso, quando a gente tem um momento angular com projeção. E, aí, uma coisa também, claro, né, que é bom enfatizar, nos que tem momento angular igual a zero, certo? Se não tem momento angular, o esférico harmônico, se vocês forem pegar exatamente as expressões, o esférico harmônico é simplesmente a função 1, função constante igual a 1. Por isso que só aparece a parte radial nesses caras aqui que não tem momento angular. Porque se não tem momento angular, obviamente o esférico harmônico vai ser uma função totalmente identidade, porque não vai ter nenhuma informação de momento angular lá. Mas, bom, aqui a gente encerra, então, exatamente a busca pela determinação das soluções do átomo de hidrogênio. Porque nós determinamos as propriedades de tudo que faltava, determinamos exatamente as propriedades de todos os autovalores, inclusive da energia. Agora a gente tem uma caracterização completa, certo? Agora a gente tem que os estados N, L e M formam uma base, então a gente pode expandir qualquer estado em termos deles, certo? A gente sabe quais são os seus autovalores, então as coisas que podem ser medidas, certo? As grandezas físicas que podem ser medidas. Sabemos as funções de onda, então sabemos densidades de probabilidade, certo? A última coisa que eu acho que vale a pena ser mencionada, certo? Que eu inclusive falei no final do capítulo de momento angular, é dado que nós temos uma função de onda completa, né? Enfim, é uma superposição de diversos momentos angulares, energias possíveis, certo? Um psi qualquer. Esse cara daqui tem uma representação e notação de Dirac, né? Desse psi. Da mesma forma, todos esses caras aqui, a gente pode escrever eles como? Como os psi de N, L e M, porque são funções de onda com os parâmetros bem definidos, que em notação de Dirac, tem uma forma N, L, M. E aí vem a pergunta, dado que nós temos as funções de onda, qual que é a probabilidade, por exemplo, de se medir a energia correspondente ao N igual a 2, medir o momento angular correspondente ao L igual a 1 e projeção de momento angular igual a zero, por exemplo? Qual que é essa probabilidade? Pelos postulados da mecânica quântica, a gente sabe que isso é módulo ao quadrado do estado N, 1, 0 com o psi, módulo ao quadrado. E se a gente quiser saber isso em termos de função de onda, o que é que a gente faz? A gente soca aqui uma identidade no meio, certo? Então, esse cara daqui, esse produto escalar, como é que a gente pode escrever? Esse 2, 1, 0, psi, como é que a gente acaba escrevendo ele? A gente colocando a identidade aqui no meio, esse cara daqui fica integral em dω r² dr, certo? Que é a integração no espaço inteiro, em termos aqui de rθφ, de coordenadas esféricas. E aqui vai aparecer o nosso 2, 1, 0, r vetor, r vetor, psi. Esse cara daqui é exatamente o nosso psi de rθφ, certo? Que é a função de onda correspondente ao nosso estado. E esse cara daqui, quem que é? Esse cara daqui é exatamente o nosso psi de N, L, M, complexo conjugado. Ou seja, sempre que você tiver funções de onda, quiser trabalhar com probabilidades de se medir grandezas, como, por exemplo, a energia, o momento angular, isso tudo, basta usar os postulados da mecânica quântica em termos de notação de Dirac, socar identidades, porque aí a gente tem exatamente quais são as probabilidades de se obter essas grandezas. Mas também você pode se perguntar, Poxa, qual que é a probabilidade de eu medir o elétron em uma determinada posição do espaço, certo? Dado que o meu estado aqui é exatamente o psi. Como nós sabemos, também nos postulados da mecânica quântica, mas aqui tendo que adaptar para três dimensões, você deve se lembrar que a probabilidade de se medir exatamente esse nosso sistema entre a posição x e x mais dx era igual a quanto? Era igual a módulo ao quadrado de x, psi, dx, certo? Aqui, levando em conta que a gente tem um espaço tridimensional, a gente pode encontrar ele numa posição ou num voluminho em torno dele, certo? Então, da mesma forma que a gente tinha esse postulado aqui, certo? Que era o caso de grandezas contínuas, o que a gente tem? Se a gente quiser saber a probabilidade de se encontrar o elétron, por exemplo, num ponto do espaço ou ali no seu entorno, ou seja, a densidade, lembrando, esse cara daqui é a densidade, a probabilidade, certo? A probabilidade de você encontrar o seu sistema no ponto R, ou no seu entorno, ou no volumezinho, o seu entorno, que eu vou representar desse jeito aqui, certo? No R ou no seu entorno, uma anotação bem tosca, certo? Mas, enfim, isso aqui vai ser o quê? módulo ao quadrado de R, psi, e aqui, claro, DV, certo? O volumezinho, porque isso aqui é a densidade, vezes o volume que você pode encontrar. Quanto é que é esse cara daqui? Esse cara daqui é exatamente o nosso psi, estrela, psi. E quem que é o DV em coordenadas esféricas? Exatamente o R ao quadrado, DR, d ômega. Ou seja, a probabilidade de se encontrar o elétron em uma determinada região, certo? Uma determinada região, que eu vou chamar aqui, em um certo volume V, certo? Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a integral de psi, estrela, psi, R quadrado, DR, d ômega. Ou, então, de uma forma até mais adequada, DV, certo? E aí, aqui, claro, faz a sua integração no volume que você está pegando. Vamos colocar aqui DV', certo? Integração no volume, e a gente coloca exatamente... Enfim, faz a integração nos limites do volume que a gente quer. Que é exatamente o que a gente já sabia, inclusive, da parte de mecânica quântica antes de usar a anotação de Dirich, certo? Então, aqui, a gente tem exatamente o nosso problema do átomo de hidrogênio resolvido. A única coisa que vai faltar eu falar, que merece mais uma aula, é exatamente a comparação entre essas soluções e as soluções do átomo de Bohr. Porque, inclusive, eu vou comentar um pouquinho sobre o comportamento desse cara para tentar extrair o que o Bohr conseguiu prever minimamente de forma aceitável. Então, ou seja, no quesito solucionar o átomo de hidrogênio, estamos finalizados. Determinamos totalmente as soluções do átomo de hidrogênio. Obrigado. 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 Obrigado.